Música Olá garotos e garotas da internet Hoje eu vou gravar o quadro My Container Responde Eu selecionei 10 perguntas e eu vou responder todas para vocês Primeira pergunta é da Kefra de São Paulo O que é viver para mim? Bom, viver para mim é aproveitar o máximo da vida É não reclamar, agradecer a Deus todos os dias É viver hoje sem pensar no amanhã É apenas viver A segunda pergunta é do Ronaldo de BH O que é importante para mim em um relacionamento? Bom, no mínimo você tem que ser fiel Você tem que respeitar a outra pessoa E se você não tiver o respeito Não ser fiel com ela, não ser verdadeiro É melhor você nem continuar esse relacionamento Melhor nem entrar no relacionamento Se você não consegue ser uma pessoa verdadeira e fiel Talia de Campo Bom Rio Grande do Sul pergunta quantos anos eu tenho Bom, eu tenho 24 anos Carinha de 18 E minha idade de 50 Vamos à quarta pergunta Com a Erika De Curitiba, Paraná Se eu estou solteiro Bom, infelizmente eu estou solteiro Ainda não encontrei a outra metade da laranja E nem sei se eu vou encontrar Mandem cartas Me chamem nas minhas redes sociais Mandem nudes Mentira, nudes não mandam Porque eu não sou desses Quinta pergunta do Bruno Do Ceará Quais estados brasileiros eu gostaria de conhecer? Eu gostaria de conhecer muitos estados Mas, assim, os principais é São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia Que talvez eu ainda vou conhecer esse ano mesmo Sexta pergunta da Amanda de Novo Hamburgo Qual a minha comida preferida? Bom, eu sou uma pessoa, assim Que como de tudo Não engordo Porque eu sou ruim E porque eu faço exercício também Mas, eu como de tudo, assim Gosto de bobagem De massa, de pizza De cachorro quente De pastel De porcaria Como de tudo Sétima pergunta Do João Do Rio de Janeiro Pra qual time eu torço? Bom, primeiramente Eu não jogo nada Sou um zero à esquerda E, assim Eu sou colorado Desde pequenininho Porque o meu pai é colorado Então Eu assisti a futebol com ele Eu entendo bastante Só não jogo O meu clube é o esporte Esporte Clube Internacional De Porto Alegre Oitava pergunta Do Everton De São Paulo Qual a maior loucura Que eu já fiz? Já fiz muita loucura Poderia citar algumas Mas deixa eu ver Vamos lá A maior loucura Acho que foi fazer trilha Foi fazer trilha Na praia Galeta Do lado da praia Mole Na praia de nudismo E foi muito bizarro Aconteceram coisas De coisas que eu não vou nem comentar Nona pergunta Da Luana Do Ceará também Ela pergunta Se eu apoio o presidente Com certeza Eu não apoio o presidente Infelizmente Ele foi eleito Com 55% dos votos Mas eu não apoio E torço Pra que logo ele caia Só isso Décima e última pergunta Do Manuel Da Bahia Com quantos anos Eu perdi o meu bebê E com quem? Bom Eu perdi o bebê Com Acho que 5 anos de idade Com a minha prima Só não vou revelar O nome dela Mas ela sabe Meus primos Também sabem Quem é meus irmãos A gente tava brincando De girar o litro Na verdade Com sequência Embaixo da mesa Bom Eu acho que meus tio Minha mãe Ninguém sabe disso Mas vamos saber agora Brincando de verdade Com sequência Embaixo da mesa No Natal Os adultos todos Jantando Conversando E a gente Embaixo da mesa Brincando E ali Todos os primos Se beijaram E foi assim Que 90% Dos meus primos Perderam O bebê Esse foi o meu primeiro quadro Mariconteiro Responde Eu espero que vocês tenham gostado Curte o vídeo Se inscreve no canal Comenta Compartilha com as amigas E continue me mandando Sugestões Perguntas Que eu tenho várias novidades Mas aí pela frente Muita gente me fobrando Porque eu não postei o vídeo antes É que eu estava de férias Estava sem tempo para gravar Mas agora eu volto com tudo Com minhas redes sociais Estão na descrição do vídeo Vai lá Me segue no Instagram No Twitter No Facebook E até o próximo vídeo